Imaginou você já comprar uma caminhonete que está levando cavalos de força e não pôneis com acessórios originais? É só aqui na Rmotors Nissan. Gente, a gente tem essa aqui demonstrada, olha, com acessórios originais da Nissan. Gente, dá uma olhada. Protetor de caçamba, essas rodas, o Santo Antônio, gente. E nós temos a Frontier. Essas rodas estão maravilhosas. Modelo 2013, a partir de 86.990. Não, é inacreditável. Uma máquina dessa por 86.990 com todos esses acessórios, conforto, tecnologia, 3 anos de garantia. É só aqui na Rmotors Nissan. Com essas condições ainda, Cristiano. Gente, ainda tem taxa zero em 18 meses para a Frontier modelo 2013. Traga a sua caminhonete que você quer tanto trocar e venha buscar uma zero quilômetro aqui na Rmotors Nissan, que fica na Marichal Fernando Peixoto. 2,680, que fica a uma quadra da Kennedy e o novo telefone 3213-4900. E aqui na Rmotors Nissan, você é o campeão. Corre!